Basen Ibn Ishaq Como encontrou esse lugar? Fácil Segui o rastro de sangue Não devia estar aqui E caralho Você fala com ele? Falo, às vezes Mas ele não responde Ah, achei que ele ia pro Pro braço dela Mas o que nós vimos lá no palácio A luz Os sons Você não pode ter esquecido Diferente de você, Nihal Eu deixo o passado no passado É esse base, né? Do Valhalla não deixa Aquela sombra repulsiva Que esmaga o seu peito Ele também ficou no passado? Não Ele ainda está aqui Às vezes Mesmo de dia Eu sinto a respiração dele no meu pescoço O pesadelo invade o mundo real Ou Sempre fez parte dele Isso faz parte da sua realidade, Basen Eu também sou parte da sua realidade Do seu passado Me diga Você vai me deixar lá? Não sei Não sei Não vou Agora ele sai daqui Se você pudesse inventar um rodo mecânico Basen Está feito E como foram as coisas? Melhor deixar essa história pra outro dia Eu posso contá-la em torno da nossa fogueira Você se saiu bem, meu amigo É melhor voltar ao trabalho Você sabe que eu fico entediado bem rápido Obrigado pelo que fez, Basen É verdade Você se saiu muito bem Uma última coisa Arib Ela estava Envolvida? Eu pensei que não Não que eu saiba Mas precisamos tomar cuidado É Nível novato Nível novato agora Fui ali, né? Vamos tentar de novo Roubar a mulher Vamos tentar Ela está Está lindo Vamos embora Agora Agora a gente vai Para onde? Para a investigação Tem essa parte aqui Os velhos segredos da câmera Ah, tá Esse daqui é lá Lá ao norte, né? Da Nihal Carc Acho que é uma boa Ir para Carc Fulard Acho que Carc É mais perto, né? É Carc aqui Fulard É aqui em cima Não Onde é Fulard? A Fulard é para cá, tá? E fiquei em Carc No caso Não 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 Pode se mandar daqui Vamos, filhão Eu vi ali que eu tenho 5 habilidades ainda que eu não gastei Hum Esse aqui é bom, pô O que que é? Mais uma ferramenta Aqui Destaca Verde emergência Aumento alcance Tá É aqui que eu aumento O foco, né? É Vou ver se tá aqui depois 2, 2, 5 Ah, eu já consigo, né? Será? Assim 2 Ah, 1, né? 2 E aqui Boa Agora eu tenho 3 Aqui é mais 1 E aqui é o que? Ah, aqui a gente mais rápido É, esses daqui É, esses daqui É, esses daqui Esses daqui são bons Ou esse daqui também Isso aqui era interessante No No Origins Acho que era o Origins Vamos aqui Ok O que é isso? O que é isso? Estou passando. Era para pular no... na corda. Eu não preciso atravessar o... O que é que eu tenho que achar também, né? Mas eu acho que tem que achar igual foi no... no interior. Vou pegar. Vai. Vai. Vou pegar. Sejam meus olhos, hein? Vai aqui, ó. Parece um pouco mais... pobre. Porque os outros lugares, ó. Eu acho que dá pra... Não, não, não. Eu acho que vai lá. Vai ali, ó. você parece mais baixo do que eu me lembro bassin e você não cresceu nem um pouco também rebeca não estamos aqui como inimigos não mas nunca nos seguramos no campo de treinamento a roxan me disse que você é daqui de certa forma eu morei aqui antes de ir embora para ambar esse lugar não é diferente de outros lugares que eu conheço os ricos limpam a bunda com as roupas dos pobres esse é o car que que eu me lembro não é mais seu car rebeca viu um distrito maculado pela corrupção mais forte que o habitual boatos de abuso de oficiais e mercadorias sendo controladas e apreendidas achamos que tem alguém que controla o distrito vou adivinar a ordem tá acontecendo um grande leilão o da irá tal mal a irá tal mostra anual de vestes de seda comparando suas colheres de prata não é surpresa nenhuma mas só participa se tiver convite há uma grande chance chance de nossos alvos participarem bom então consiga acesso ao leilão encontre quem está por trás disso monta você entende rápido não tá tá achando difícil acompanhar podemos encontrar umas pistas se sentir o problema até a raiz posso mostrar onde está me procure lá fora quando estiver pronto aqui e aí e aqui sempre tem a tchau e vamos ler a tentação da sete rebeca essas anotações podem ajudá-la discriminação descrição é o principal espiões devem ser usados ao nosso favor informações são essenciais e devem ser protegidas sempre esteja pronta para ir embora em caso de infiltração sempre fique atento por favor leia a lista de textos que sugerir a você no nosso último encontro pois eles vão aguçar a mente e afastar o tédio lá em armas duas rebeca minha querida companheira de forja um amigo em Constantinopla teve uma ideia inusitada em usar duas lâminas ocultas uma em cada mão ele estava tão animado com a perspectiva que nem parecia se importar em perder um segundo dedo ele disse que as lâminas duplas funcionaram a mim as mil maravilhas em sabe seja algo a considerar na vertente de alamute e sua forja cante para sempre o companheiro de armas bizantino e é que no caso ocorre e eles usam duas duas lâminas do futuro na oésio usar a senão tem nada aqui a senão tem menos textos aqui eu acho que tem algum atrás eu já li aquele aquele ali esse tá e eu não posso fazer nada muito prazer a minha moça o criou uma ferramenta nova e eis aqui o que eu tenho e eu não posso porque já acabou e melhorar se conseguir melhorar isso de alguma posso acho deu uma olhada e aí eu preciso de ferramentas mais nada não tá tudo bem mais nada não fez nada incrível muito obrigado amigo incrível até mais não consegui fazer nada a mestra está pronto base em tá que aguarda o pronto vamos ver venha comigo eu já tinha imaginado que voltaria aqui para cá não eu passei boa parte da infância nessas coisas fora fazendo amizade com ratos e baratas algumas memórias são boas mas a maioria é dolorosa memória só nos distraem a ordem espalhou sua influência em todos os recantos de bagdad e transformou a cidade em seu domínio e isso vai mudar a muita responsabilidade sobre nós a praga da ordem atingiu kak e só nós podemos curá-la rebeca está se acostumando a kak ela não gosta da política mas tem que cumprir seu dever você tem que se acostumar com kak negociações violentas a obsessão por dinheiro a perfumes as pessoas aqui são felizes em se perder em seu próprio paraíso um paraíso que só pode ser comprado pelos ricos e muitas vezes corruptos corruptos e 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 eu venha estamos quase chegando eu tenho alguém para roubar o mais em que não é para ter esse loading no grande caralho olha o bazar boas-vindas a car o cheiro de especiarias ainda paira no ar e como foi a primeira vez que você tirou uma vida não me lembro bem foi um homem que eu conhecia antes de tudo isso antes dos ocultos você não se lembra minhas memórias foram enterradas com ele me recusa a deixar que a morte dele me assombre como a respiração dele me assombrava quando estava vivo não vou deixar o passado me definir é por isso que me considero filha de ninguém se não sufocarmos a tempestade dentro de nós enquanto estamos acordados ela nos levará em nossos sonhos como você e seu din toma agora o mercado como rebeca disse alguns guardas vieram há pouco tempo quebraram garrafas e esmagaram caixotes qual foi o motivo dessa agressão vamos descobrir também estão apreendendo mercadorias estrangeiras a maior parte da estrada leste a estrada leste eu acho que conheço alguém que pode nos ajudar faz muito tempo tomara que ele ainda esteja por aqui ficaria feliz em revê-lo não deixe a nostalgia ofuscar a realidade base não vou sei que as coisas mudam já faz algum tempo o que será que mudou por aqui talvez eu pudesse visitar um velho amigo múltiplos casos revelados tá vamos ver tá aqui o que que é o velho amigo meu velho amigo deve saber de algo sobre o confisco de mercadorias ok e aqui o bazar é o coração do comércio reflete corrupção investigue as ameaças no bazar daí você vai levar alguém está controlando tudo então tá vamos fazer o do amigo antes que eu acho que isso daqui vai ser melhor minha amiga amiga e ele é um cara minha amiga deve ter informações sobre o confisco de mercadorias quando eu acho que eles vão ter muita alegria a última uma vez que eu preencuo tal Philadelphia todo é super uma vez que eu fiz e ele tinha um cara de acabele e ele fez um cara de acabele e quando ele começou a acabele aqui o cara de acabele É um cara. Quem? Bassin. Não sou idiota. Todo mundo diz que é alguém que eu conheço. Então me diga, qual chá meu Bassin gosta? Gengibre, com um pouco de açafrão. Errado! Bassin não gosta de chá. Ah, Bassin, passarinho. Olha só você, todo chique. Venha, venha, venha comigo até minha barraca. Longe desse homem horrível. O que rolou, Kong? Então, passarinho, o que você tem feito, hein? Faz tantos anos. Estou um pouco em todo lugar. Eu tive que sair de Bagdá por um tempo. Ah, juventude. Mas e você, Kong? O que fez nesses anos? O que eu faço de melhor, fazendo dinheiro. Mas eu estou com dificuldades ultimamente. Fala aí, filho. Os guardas estão em alerta máximo. E aquele comerciante grego faz questão de me denunciar sempre que pode. Eu sinto em meus velhos ossos que ele quer que eu morra de fome. Ou pior, perca meus clientes. Ah, mas você está aqui, passarinho. Lembra como éramos uma ótima dupla? Que tal ajudar um amigo? Pelos velhos tempos? Ah, como nos velhos tempos. O que você quer que eu faça? Como? Mas tenho que conversar com você depois. Também preciso de uma coisa. Ok. É claro. Depois que você pegar meu caixote confiscado com minhas lindas folhas, deve estar ali, perto dos guardas. Vá em frente. Imaginei. Tudo bem. Mas tenho que te perguntar uma coisa depois. Sim, sim, claro. Eu vou te perguntar uma coisa depois. Aqui dá pra entrar Esses caras aqui não parecem Por aqui Aqui tá obstruído também Hum? 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 O que é isso? Os guerreiros não tem tanta mosca hoje. Esse deve ser o caixote de folhas de chá do Kong. Parece que esse caixote ainda está intacto. Kong vai ficar feliz. A força é essa, de burro, senão a outra está fácil também de pegar. Ah, minhas folhas. Obrigado, passarinho. Onde posso colocar? Venha, venha. Coloque aqui. Do jeito que soltou, não está inteiro mais. Muito obrigado, passarinho. De onde elas vêm? Índia? Não. Elas vêm da China. Dali, minha cidade natal produz as melhores folhas. Também importo folhas da Índia e até da Pérsia. Dominando o mundo, Kong. Primeiro o Kark, depois o mundo. Vou vender meus produtos no grande leilão. Já ouviu falar? Já. O Daira está mal. Estou interessado. Sim, eu estou tentando entrar nele. Por quê? O que você está fazendo, passarinho? Por que não me conta? Trabalhamos tão bem juntos. É uma coisa que pode ser problema para você. Acha que pode me ajudar a entrar no leilão? Ah, esse é meu Barsin. Sempre cheio de segredos. Você não brinca em serviço, não é? Hoje em dia, Kark é muito mais perigosa do que antes. O leilão é muito exclusivo. Não é fácil de entrar. Posso te ajudar, passarinho. Mas antes, tenho um pedido. Hum. Ah. Tá vendo ali? O bloqueio. Os guardas estão barrando tudo que vem da estrada e do rio. É como se recebessem ordens de superiores. Nem aceitam mais meus subornos. Devem estar procurando alguma coisa. Um objeto ou... Alguma bobagem que eu desconheço. Mas estão acabando com meus negócios. Disso eu sei. Agora, eu só vendo água de folhas. Soube que eles guardam itens no armazém vigiado do Capitão do Porto, a leste daqui. Deixa eu adivinhar. Você quer que eu te ajude a pegar suas mercadorias em troca de entrar no leilão? O armazém é decorado com bandeiras em alguns postes. Quero meus itens pela entrada no leilão. Negócio fechado? Negócio fechado. Última palavra de Kong. Se alguém der este bilhete, enquanto eu estiver fora, saiba que Luke é um ladrão grego mentiroso. E não presta. E é tudo culpa dele. E provavelmente é o motivo de eu não estar aqui. É culpa dele que Kark não terá mais chá de qualidade. Nós, ratos de porão que adquirem mercadorias via métodos pessoais, precisamos nos unir. Só que aquele merdinha com cheiro de queijo discorda. Ele deve ter inveja de mim. O que tu quer, cara? O que é o Luca, né? O que posso fazer por você? Hum. Na verdade é sobre o que eu posso fazer por você. Kong te pediu pra entrar no armazém? Só diga o que tem a dizer. O Kong está sempre tentando a sorte. Hoje é o dia de sorte dele, porque eu sei onde fica. Só preciso de algo em troca. O que é a outra mercadoria, né? Ah, eu não tenho... Vou pensar a respeito. Vou estar aqui se mudar de ideia. Ah, eu não tenho a mercadoria. Eu acho que se eu entregar essas coisas pro... Ah, mas é lá... Vamos ver. Vou entregar essas coisas aqui. Cadê o carinha? É aqui mesmo. Nem lembro do nome dele. Dervis. Curioso. Não sei o que eu assisti, assim, meu filho. Onde fica o Dervis, cara? Onde é a sede? Cara, eu estou perdido. Aqui é a sede. Carbiar. Eu acho que se eu entregar pra ele... Se eu entregar pro Dervis, eu acho que eu tenho... Aqui, ó. Onde é? É aqui em... Ao norte, né? O problema é que... Ah, não é tão longe. Tá. Então, eu vou lá. Entrego pra ele. Eu acho que eu tenho artefato do Dervis, né? Olha a tintura. Ah, legalzinho. Eu acho que eu acho que eu tenho artefato do Dervis. Olha só o cabelo. 36, 21, 36, 21, 30, 30. Então, vamos lá. No norte. E daí a gente volta. Aqui. Cadê? 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 Acabou tu. Acabou tudo. 159 Não deu certo. Aqui. Tem que falar contigo? Comentou que precisa da minha ajuda, Derviz. Para manter a rebelião viva, imagino. Exato. Dinheiro é muito útil para isso. Mas o dinheiro é difícil de conseguir sem os recursos certos. Dê uma olhada. Soube que nossos belos cidadãos são portadores de artigos raros e únicos. Traga esse fardo deles aqui, Bassin, e será recompensado. Sendo preguiçoso assim, você vai depender desses brinquedos. Tá. Ah, tem que ter três. Se cuide, Derviz. Eu tenho um só. Lá fora, Bassin. Ah, vidro. Ah, mas eu tenho aqui, né? É o esquerdo. Vai estar de novo. Estar não, né? Tentar de novo. É bem no começo. Tá. Mais um. É mais um por aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, isso. Nas habilidades. É a 4, né? E aí a gente melhora aqui e aí E aí e aí E aí minha barriga fica fazendo barulhos é bom E aí agora a gente vai e E troca de novo. Vamos sair aqui. Vamos, Andrés. Ah, eu não ganho nada? Fica em paz, meu amigo. Até mais ver, Baci. Inshallah. Inshallah. Nós somos os fortes que marcham adiante. Posso contar com você como um dos nossos? Aline e vim, Hamad. Esse é o cara que ficou no lugar do... Daquele que é... Irmão. Uma tragédia inimaginável me destruiu por completo. Receio eu. Passo todo dia revivendo a morte dos jovens que jurei proteger. Foi tolice minha pensar que eu era capaz? Ainda é tolice acreditar que pode haver justiça nesse mundo? Talvez eu precise acreditar. Até mesmo me dedicar apenas a fazê-la se cumprir. É por isso que decidi usar a faixa vermelha. Faixa vermelha. Ah, cada leitura eu ganho um negócio? Eu vou muito pra caralho. Esses daqui são... Carinhas que eu roubei, eu acho. Tá. Investigação. Tá. Preciso ir aqui. Encontro e depósito de apreensão. Perdeu detalhe. Todos os Kongs estão armazenados no depósito. Ele precisa de ajuda. Tá. Mas fica marcado no mapa? Não, né? Nada marcado não. Eu acho que eu tenho que ir e achar. Mas eles vêm do leste. O leste era pra cá, mas o rio que ele marca é esse aqui. O domo do asno. Tá. Eu vou ir nesse domo do asno. O bazar aqui é onde tava. Ou ficava leste daqui. O leste daqui é pra cá. Tá. Vamos... Vamos aqui? Ah, tá escrito ali, ó. Ficar perto do portão leste de Kark. Conduz para fora de Pogdá. Ficar perto de algumas gruas que podem ser vistas de um ponto elevado. Tá. Então, eu vou ter que vir aqui. Portão leste. Pode ser aqui, então. Nessa região. Tá. É só que eu só tenho acesso aqui. Então... Vamos daqui. Deu vem aqui. E daí a gente vai. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho